Olá, seja bem-vindo à Ronda Musical. No programa de hoje eu trago Gelson Matias. Ele é da província do Uambo, membro da igreja central do Uambo, Filadélfia. Ele está há cinco anos como cantor. Gelson, seja bem-vindo. Obrigado. Pode nos explicar mais ou menos como tu começaste no mundo da música? Eu comecei no mundo da música em 2008 no grupo Filhos de Trovão. Em 2013 surgiu a necessidade de ir para o Uambo por motivos acadêmicos. Vou para o Uambo e lá entrei num grupo de celebração e alguém gostou tanto do meu talento e acreditou em mim e apostou em dar-me a oportunidade de fazer a carreira solo. Eu falo da pessoa do meu agente, Viana Catumbela. Isso em 2013. E de lá até cá, estou acreditando a levar a carreira solo e graças a Deus vai ser uma carreira muito abençoada. Seus bem-vindos, Rogério. Obrigado, meu amigo Benácio. Mas eu sei que falou o meu amigo Benácio. E aí vai lá, ei, amigo dele, é cunho, é cunho. Não, tem muito por aí. Eu também sei tocar. Tem muito por aí. Quer dizer, isso também indica que o pessoal está reconhecendo o nosso trabalho. Isso aqui é uma benção, né? Quem sabe faz ao vivo. E antes de nós continuarmos com a nossa conversa, vai nos brindar com uma canção. Qual será? O título da música qual é? O amor de Cristo. Quem escreveu a letra? A letra de Johnson Matias. Tua letra também? Sim, graças a Deus. Alguém faz parte, assim, curiosamente, né? Emmanuel Ngolla, sim. Também é compositor, né? Sim, também sou compositor. Ok, então vamos ouvir a música. O amor de Cristo. O amor de Cristo me deixou assim, firme como rocha, firme como rocha, firme como rocha. Eu já não consigo mais andar, firme como rocha, firme como rocha, firme como rocha, firme como rocha, firme como rocha. O amor de Cristo me deixou assim, firme como rocha. Firme como rocha, firme como rocha, firme como rocha. É incondicional Hoje estamos aqui Pensando no amanhã Se eu vou subir assim então Eu vou ficar Mas outra vez diz Jesus Eu tenho fé porque eu acredito no Deus Que me fará vencer Que me fará vencer O seu amor deu a vida para o mundo O seu amor trouxe a esperança para nós O seu amor me deu a certeza de viver Por isso eu canto O meu amor de Cristo O meu amor de Cristo Me deixou assim Firme como rocha Firme como rocha Eu já não consigo mais andar Sem Deus Sem Deus Começou a cantar lá no Ambo, não? Celebração vocal E como é que está a ser a sua experiência Cantar aqui para o povo adventista em Luanda? Está a ser uma experiência muito boa É algo inexplicável Há momentos na nossa vida que quando Deus age A gente não tem como explicar para as pessoas Para ser sincero Para ser sincero O concerto que me marcou bastante E que graças a Deus me divulgou Ou seja, no Ambo No Ambo já estava bem divulgado Aqui em Luanda É o Palavra Encanto do que vai se realizar A Nova MP realizou a música Estiveram em quase todos os municípios E o pessoal aderiu E receberam assim com carinho E juntos adoramos E até tem uma música que já é A música que também faz parte do Do Ministério Do Ministério da vida dessa jovem Dessa jovem que tocou bastante É mais ou menos assim o coro Só o coro Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Uau! Quer dizer que Deus é Deus em todo lugar Deus é Deus em todo lugar Momento de crise Momento que Todas as pessoas nos desprezam Ele é Deus Momento em que a gente Perde alguém Ele é Deus Não altera nada Eu gostaria de parabenizar a VMP por realizar esse programa Palavra Encanto Só não te ouviram no programa Palavra Encanto porque é distante É distante É E até aproveito para fazer já a publicidade Aqui nos faz publicidade É o seguinte É o seguinte Deu uma exceção para os vais É o seguinte Você deu aqui um cheirinho Um cheirinho dessa música E nos deu vontade de lhe ouvir novamente Então gostaríamos de passar pela segunda música Vais cantar? Vais cantar a música A morte não é o fim A morte não é o fim Sim, muitas das vezes quando a gente perde alguém Ainda mais quando é um irmão Ou um pai ou uma mãe É a tendência de desistir de tudo Se estás a estudar deixa de estudar Se estás a trabalhar Porque ficas normalmente em desespero E em 1 Coríntios 15 Nos mostra que Aqueles que acreditam em Jesus E sabem que Jesus foi morto e ressuscitou Então tem que ter também a esperança De que os irmãos Os entes queridos que a gente perdeu Também um dia vão que vão ressuscitar Como Jesus ressuscitou Será a primeira estreia aqui Nunca cantei ainda na igreja Ok, então vamos lhe ouvir Dificuldades que te abrangem Ao ver teus ancestrais a morrer As horas passam, minutos passam Já não sabes o que fazer Mas o amor de Deus alcança as pessoas Tentaste fugir desse grande Deus Mas por seu amor que é um inimigo alave Ele te alcançou Mas A morte não é o fim É apenas um descanso Da jornada desta vida Duração Duração Há lutas que enfrentamos Mas um bom campeão Não se prosta antes a derrota não Mas chegará o momento em que tudo vai passar Toda mágoa e dor vai terminar Toda mágoa e dor vai terminar Quando o rei vier 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 Sei que já perdeste alguém tão especial Em seu viver A dor é tão grande A tristeza é demais Tudo num momento parece escuro Sem saída, sem esperança De um dia vê-lo outra vez Mas a Bíblia nos diz Aqueles que em Cristo descansaram Ao soar a trombeta Irão ressuscitar Mas A morte não é o fim É apenas um descanso Da jornada desta vida Duração Duração Há lutas que enfrentamos Mas um bom campeão Não se prosta antes a derrota não Mas chegará o momento em que tudo vai passar Toda mágoa e dor vai terminar Quando o rei vier Cristo deixou-nos a esperança Que um dia vai voltar E nos levará a anular Onde morte e dor não haverá Mas a morte não é o fim É apenas um descanso Da jornada desta vida Duração Há lutas que enfrentamos Há lutas que enfrentamos Mas um bom campeão Não se prosta antes a derrota não Mas chegará o momento em que tudo vai passar Toda mágoa e dor vai terminar Quando o rei vier 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 Seja bem-vindo à segunda parte do Ronda Musical, estamos aqui com o jovem Gelson, que vem da província do Uambo. Gelson, quais são as tuas referências musicais? Se hoje eu sou o Gelson Matias, cantor, graças a dois irmãos, eu, Fernando Catuquesa e o Júlio Catuquesa, os dois são irmãos. Os dois pertencem ao grupo Canto do Advento, sempre conversamos, me dão aqueles conselhos, me dão sempre aquelas dicas de canto, como aprimorar ali, como não sei o que. E graças a Deus, porque eu cantava com duro, esse lado. Cantava com duro e quando cheguei ao ponto de cantar para a igreja, não estava lá, não tinha tanta vocação. Até já chegar ao ponto de alguém nos cantar, assim, um grupo, uma irmã levantou e veio na orelha lá. Irmão, estás a estragar a música. Se você parar, vamos cantar bem o grupo. Mas já estávamos a apresentar ao vivo. Eu fiquei assim, não, agora mesmo que não volto mais a cantar para a igreja. Aquilo, sair da igreja é dançar, é cantar, era professor de dança. É tanta coisa por detrás desse Gelson Matias que aconteceu. Você desviou da igreja em que ano? Não me desviei da igreja, levava dupla personalidade. Dupla personalidade. Estou na igreja, na escola da igreja. Estou irei a dançar, estou a pegar o grupo a me escolher de dança. Estamos ali, cantar com duro. E quando eles acreditaram em mim, então, comecei a ter as aulas com ele e, graças a Deus, o grupo me ajudou bastante. O Fernando e o Júlio são pessoas muito marcantes no meu ministério, porque graças a ele eu consegui me entregar totalmente no ministério de Deus. Essa é a questão de ter, me chamou muita atenção, essa é a questão de ser kudurista e adventista. Você, houve momentos que você tinha que sair da igreja para ir gravar no sábado? Sim, eu só tinha tempo de gravar no sábado, porque durante a semana, escola, escola e trabalho de casa. Escola e trabalho de casa. Então, o único dia que eu tinha para aproveitar era no sábado, enquanto os pais foram à igreja. Eu saí 8 horas e vou gravar nesse lado do caulele lá que colo. Vou gravar aí, regresso 12 horas, estou a chegar também, tipo, estou a sair da igreja. E de noite, no outro dia, o pai e a mãe ficam, gravaste demais? Eles sabiam que você fazia kudur? Eles sabiam, mas não. E, para ser sincero, apanhava alguma coisa, apanhava mesmo. E a Bíblia nos diz que, o provérbio diz que ensinava o menino o quê? Ele deve andar. Ele deve andar, então. Não, mas ensinava o menino não vai andar, não vai andar, não vai andar, não vai andar. Não, não é um batia assim, é batia sem palavras. Era forma de educar. E eu mesmo, como era mesmo assim, tão ilusionista, era mesmo muito ilusionista, então. Cada vez que a gente gravasse, tava subindo mais, o nome do grupo tava aí, mas falando agora mesmo, é que não vou deixar. No sábado, então é eu, mais domingo. Mas como é que surgiu essa ideia, essa ideia de, não, agora vou parar de cantar, pra kudur, agora vou cantar pra igreja? Essa ideia surge, depois de eu ficar decepcionado que não tinha vocação pra cantar pra Deus. Não, pra cantar música gospel, né, pra me entregar pra Deus. Eu decidi cantar o kudur, mas quando as pessoas que na qual eu citei, o Júlio e o Fernando, os dois irmãos, acreditaram em mim, então começaram a dar a força, dar a força, a força, a força. O grupo também, assim, o grupo Filhos de Trovão, que agradeço muito, meu grupo de berço. E comecei a ver, vou tentar ainda me dedicar. Como era no exame de 2008, pegava, assim, disco dos canticos vocal, quarteto vox, Jonathan Zala, eu começava, assim, a tentar me inspirar, me inspirar, me inspirar, pra cantar kudur, mas passo lá, assim, com a voz encosta, assim, e ficava, assim, um bocadinho, se dá, não dá, e depois só, só assustei que, tenho que deixar, aquilo foi de repente, tenho que deixar de dançar kudur, tenho que deixar de cantar também o kudur. Só se inclinar pra igreja? Sim, só se inclinar pra igreja. Mas agora, agora você me diz uma coisa, você está aqui, é vantajoso deixar mesmo cantar kudur, você pode ir num espetáculo, pode viajar, pra cantar gospel, só pra te convidarem mesmo na igreja, pra ir cantar mesmo só num programa, assim, numa igreja, onde estão aí duzentas, trezentas pessoas. Não é só que no kuduru tinha mais uma vibe, assim, que você consegue atingir o auge da fama, mais rápido. O kuduru, primeira coisa, estava me levar em certas frustrações, lutar com os outros grupos, bifes, e também gostar tanto de coisas que não dá pra citar. Não dá pra citar, queria falar algo, mas não posso, pra imagem do cantor Gilson Matias, desculpa. Eu estava assim, mas igreja mesmo, você só canta mesmo, todos os dias cantar, é mesmo só na igreja, já não te convidam, dois anos mesmo no grupo, não estamos a sair só na nossa igreja mesmo. Então, epa, mas vou ter fé e a esperança, como a Bíblia nos diz, é que esta paciência de servos que guardam os mandamentos e a fim de Jesus, então... Achas que é a vantagem ser membro da igreja do gentil? Ou então ser um cristão e deixar o mundo... É, é uma vantagem, por quê? Porque quando a gente renuncia ao mundo, então temos que também deixar de lembrar as boas coisas que o mundo nos deu. Só assim a nossa relação com Deus será constante. Quando eu me entreguei totalmente no ministério de Cristo, a minha vida transformada se tornou, porque comecei a ter mais aquela vontade de conhecer mais acerca do ministério de Jesus, ver a ilustre, eu sempre digo, para mim Jesus é o melhor inteligente do mundo, porque a sua forma de agir, só a sua forma de agir já conseguia conquistar corações. A forma de agir de Jesus já conseguia conquistar corações. E eu vi que cantar para Deus é melhor, por quê? Porque eu não terei o lucro cá na terra. Terei o lucro no céu. Eu vi assim, ah, e o que vencer será dado a coroa do quê? Davi, eu vi, ah, então, tá bom, eu vou ter que cantar para Cristo. Como eu quero ir no céu, e a mamãe já fala sempre de céu, 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 então eu quero mesmo ir no céu, e se eu estar no cu duro, não vou conseguir ir no céu. Então, no sério, eu tenho uma relação com Deus constante, então eu tinha que cantar para Ele, me dedicar para Ele e fazer tudo por Ele. Ok. Como é que vê o estado da música gospel aqui em Angola, o estado atual da música gospel? O estado atual da música gospel... No geral? No geral. Digo que está em bom crescimento, boas produções, só falta, só falta nos ter mais espaços nas mídias, ter canais gospel, e ter tanto, e as pessoas também, comprar o CD do cantor. Falando em CD, quando é que pretende lançar o teu CD? Possivelmente, próximo ano, um single. Um single, se fosse possível. Já tem patrocinador, nem por isso? Patrocinador não. Já tem músicas gravadas? Sim, tenho músicas gravadas, tenho o amor de Cristo, a primeira faz, tenho o meu coração, eu voltei, graças a Deus tive o privilégio de ter a participação de Braulo Ai, Ataí dos Correias, e um cover, um cover, um cover, um cover que também teve tanto impacto no meu ministério, que é o Só Porque é Minha Mão, Só Porque é Minha Mão, de Rodrigo Mazzardi. Como é que você vê a música atual aqui? Essa é uma pergunta que eu gostaria tanto fazer pra ti. Bem, a música angolana tem melhorado significativamente. A música angolana, no caso, estava a falar de música gospel, né? Tem tido uma melhora muito significativa. Além, hoje já vimos, por exemplo, grandes produções que antigamente não se via, não se via. Então, já tem se notado também da parte dos cantores ou da parte dos instrumentistas se interessarem mais em aprender a própria matéria da música, né? Porque antigamente a música era feita muito no empirismo, não é? Não é? Fazer mais profissionais. Certo. O pessoal quer aprender mesmo a arte da música, realmente. Isso aqui é muito benéfico pra quem quer seguir uma carreira profissional, não é? É conhecer, não fazer as coisas no empirismo. Infelizmente, chegamos ao final do nosso programa. Chegamos ao final. E vai nos brindar com a nossa última música. Vai nos brindar com a última música. O título da música qual é? Foi por amor. Letra de Leonel Dias Casoco. Ok. Música de Gelsso Matias. Arranja de Gelsso Matias e Rogério Dallas. Vamos lá então. Ficamos assim a ensaiar ontem. Hoje. Graças a Deus. Deus como mundo. O que eu gosto é que Deus sempre abençoe. Deus nos abençoa. Só que é um momento que se Ele não nos abençoar, é sempre Deus. E se abençoar é Deus. Ok. Foi por amor. Foi por amor. Sim. Música de Gelsso Matias. Música de Gelsso Matias. Música de Gelsso Matias. Música de Gelsso Matias. Foi por amor que o verbo se fez carne entre os homens habitó. Foi por amor que o mestre se fez servo e uma vida vulgar levou. Esse amor estendeu a escada que nos liga ao céu, restaurando a harmonia com Deus. Esse amor deixou o seu trono vazio, trocou a coroa por uma cruz. Se tornou o maior sacrifício e nos deu a vida. Esse amor é Jesus. Foi por amor que rendeu o seu espírito e ressuscitou em virtu. Esse amor é Jesus. Esse amor é uma dádiva divina, um presente de Deus, renovando a aliança com Deus. Esse amor deixou o seu trono vazio, trocou a coroa por uma cruz. Se tornou a coroa por uma cruz. Se tornou o maior sacrifício e nos deu a vida. Esse amor é Jesus. Esse amor é Jesus. Trocou a coroa por uma cruz. Trocou a coroa por uma cruz. Trocou a coroa por uma cruz. Se tornou o maior sacrifício e nos deu a vida. Esse amor deixou o seu trono vazio, trocou a coroa por uma cruz. Se tornou o maior sacrifício e nos deu a vida. Trocou a coroa por uma cruz. 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 Aleluia